Então pessoal, está aí na telinha para vocês, muito simples, sistemagigantes.com Então esse é o nosso link, sistemagigantes.com Então o sistemagigantes.com você já vai ter um monte de ferramentas, já vai ter uma série de recursos que você vai poder compartilhar com a sua equipe, compartilhar com os novos Então é uma ferramenta de duplicação poderosa Você vai ter acesso ao sistemagigantes.com Isso é muito importante que você tenha isso muito claro O sistemagigantes.com, esse site, é a nossa maneira de comunicação, é a nossa forma de comunicação Então como eu me comunico com o Sistema Gigantes? É através de WhatsApp? É através das redes sociais? Não, é no site sistemagigantes.com Aqui vocês vão ver que é a grande plataforma de comunicação Onde a gente vai estar comunicando vocês de todos os eventos, dos novos powerpoints, dos novos treinamentos Tudo de novo vai estar aqui no sistemagigantes.com E nesse momento em três idiomas Então uma primeira grande facilidade Então está aqui, Gabi Dermínio falando para nós aqui Todos nós nascemos para viver uma vida melhor nessa terra Está em português Se eu clicar aqui no cantinho Espanhol Ele muda tudo Está aqui Jupiara Menezes Lucas Batistone Se é difícil, continua Ou terem escusas ou resultados Luiz Raul Então quando você muda para espanhol Todo o site, o site inteirinho Ele fica em espanhol Todo ele fica em espanhol Claro que as figuras não As figuras eu preciso Nós como sistema precisamos nos preocupar Em deixar as figuras sempre em português, em espanhol E já já, claro, em inglês Mas olha isso Você mudou para espanhol O site está inteiro em espanhol E como eu disse Uma forma de nos comunicarmos Você mudou para inglês O site vai inteiro para inglês Então voltando aqui em português Você tem tudo em acesso em português Então o que a gente comunica aqui no Sistema Gigantes? Tudo, né? E o que é tudo? Vamos lá Primeiro, nossa agenda semestral Aqui você tem todos os eventos Cara, quero saber quando é o próximo estratégia de vendas Está aqui, 7 É 2 de abril Domingo, 9 horas da noite Quero saber o próximo Diamond Call Dia 16, 21 horas, abril Quero saber o próximo encontro de duplos Está aqui Quero saber quando que as APNs estão acontecendo Está aqui E melhor, eu quero ter um flyer Eu quero ter um flyer para divulgar para a minha equipe Você vai ter aqui Então, por exemplo, estratégia de encontro de liderança Hoje, dia 18 Estratégia de encontro de liderança Está aqui Você pode clicar aqui Salvar a imagem como Copiar a imagem E jogar esse flyer para qualquer grupo que você quiser Então você não precisa Você não é dependente de uma mensagem do sistema Para que você possa duplicar Isso é muito importante Como eu falei Qual é o próximo Qual é o próximo estratégia de vendas Domingo, dia 2 do 4 Aí você vem aqui Está aqui Estratégia de vendas Domingo, dia 2 do 4 Que hora em cada país ele vai acontecer Eu já me preocupo em saber Qual vai ser o horário Se vai ter horário de verão Se vai ter horário de inverno A gente como sistema A gente já analisa A gente vê qual é o horário de verão O horário de inverno E a gente já muda os horários Conforme aquilo que a gente sabe Ou pelo menos aquilo que está divulgado Pela imprensa Claro que os governos Que nem o México agora Está indefinido Se sai do horário de inverno ou não Está ainda Se você olha no site Ainda oficial Ele muda dia 2 de abril Mas eu já me preocupo No flyer Aqui no flyer Você já tem o horário Que vai ser dia 2 do 4 Então aqui, Chile e Peru Por exemplo Não, desculpa Chile e Paraguai, por exemplo Eles já vão estar uma hora depois do Brasil Nesse momento eles estão no mesmo horário Então você já tem condições De cuidar da sua equipe internacional Já sabendo que horário vai ser Poxa, eu quero o link Eu quero saber qual o link Eu já quero o link do Zoom Está aqui o link do Zoom Você não precisa esperar ninguém te comunicar Dia 2 do 4 Às 9 horas da noite Esse link de Zoom Com tradução simultânea Está aqui Você vai ter a sua estratégia de vendas Então está tudo comunicado aqui Diamond Call Mesma coisa Claro que o Diamond Call É um link Que vem da liderança Mas mesma coisa Você já tem o flyer aqui Dia 16 do 4 Tudo bonitinho Você já consegue fazer Essa comunicação para a sua equipe Então Essa é uma primeira grande facilidade Mais grande Cara, você não depende de ninguém Você quer ser um grande líder Você e essa plataforma Vocês já são suficientes Para você conseguir Divulgar tudo para a sua equipe Continuando com a comunicação Tudo isso grátis Pessoal Tudo até agora Eu nem loguei Não tem login aqui É tudo grátis Todo mundo acessa Sistemagigantes.com Sem fazer login E aí você continua Poxa Entrou um novo Agora Eu quero mostrar para ele O que a gente viveu No começo do ano Como que os gigantes Como que o sistema Se planejou para começar o ano O que aconteceu De lá para cá Você tem aqui Start gigantes Aqui estão os principais eventos Que levaram o nosso start Que começaram o nosso ano Aí você clica aqui Clique e assista Olha isso Em espanhol e português Você tem aquele evento Que foi dia 8 de janeiro Start gigantes Um super evento Um treinamento Participação dos imperiais Está tudo aqui de graça Você vai clicar aqui No português Start gigantes E você vai ter esse treinamento Para passar para todo mundo Mas é porque as pessoas prejam Cara, eu quero saber Se tem alguma promoção Oficial do sistema gigantes Claro que as equipes Têm as suas promoções Mas qual é a promoção Oficial do sistema gigantes Hoje Essa imperial experience Que foi incrível E vai estar onde? A hora que o sistema gigantes Divulgar vai estar onde? Vai estar aqui Vai estar no sistema gigantes.com Aqui você tem a promoção Aqui você tem a qualificação O que era necessário Estava aqui Por que não está mais? Porque já estou Parabéns aos qualificados Porque a promoção já acabou Aqui você tem o Sandro Rodrigues Tudo de graça Para você duplicar para a sua equipe Tira uma foto Manda para a equipe Manda o vídeo Manda o link do vídeo Uma super plataforma E aqui Dois recursos grátis Incríveis para você Ferramentas básicas do sistema Treinamentos básicos do sistema Continuando Quero saber o livro do mês Qual é o livro do mês? Está aqui O negócio do século XXI Então poxa No seu livro do mês A pessoa no treinamento Acabou falando um livro Diferente Está aqui no sistema gigantes.com E de novo Flyerzinho Você pode pegar esse flyer E mandar para a sua equipe E mais Cara Eu quero ter um clube Do livro internacional Eu quero estar no clube Do livro internacional Poxa Eu estou aqui em São Paulo Eu estou aqui no Rio Eu estou aqui no Brasil inteiro Desenvolvendo esse negócio Para o mundo Globalizado E eu quero ter um clube do livro Que eu posso conectar Minhas pessoas da América Latina Está aqui Você tem um link Você tem a hora Que está acontecendo De segunda a sexta Aberto para todo mundo Então você pode conectar A sua galera do internacional Nesse clube do livro Então E está aqui E eu quero saber Quais são os próximos livros Poxa Qual vai ser o livro De abril Liderazgo Loquetudo Líder Necessita Ser Você nasceu para ser líder Do John Maxwell E depois em maio O poder do agora E depois Pai Henrique Olha isso Tem todos os livros Aqui para vocês Pessoal E você pode também Tirar essa fotinho Aqui Aqui é sobre o Pérolas A gente vai ter Novidade sobre o Pérolas A gente vai ter Um módulo Pérolas Onde você vai poder Você Pérola Vai poder acompanhar Todo ano Dos treinamentos Então uma Pérola sua Entrou em abril Entrou em maio Entrou em junho Ela vai poder acompanhar O primeiro Pérola Como que foi Toda carreira Pérolas Ela vai poder fazer por aqui Então a gente está quase Entregando Essa parte da plataforma Também De novo A nossa comunicação Pessoal Ela está toda Feita aqui Quem são os nossos imperiais Alguns Alguns depoimentos E agora Vamos continuando Na plataforma Grátis Em tudo que é grátis Olha o que tem disponível Grátis Pessoal Olha isso Ferramentas básicas Do sistema Clique e confira Cara Você clicou aqui Você vai ter Primeiro Ficha de início rápido Você quer imprimir Você quer comprar Uma ficha de início rápido Pronta Já do sistema gigante Você clica aqui Comprar versão Impressa Português Você clicou em comprar Já vai para o gigstore E quem não foi ainda Para o gigstore Vai lá Que tem muita coisa legal Está aqui Ficha de início rápido Dez reais Compraram Você já compra Então é outra facilidade Que você tem Não Eu quero só imprimir ela Ou quero usar Um firo online Você vem aqui Olha essa Olha essa ferramenta De firo online Pessoal Ficha de início rápido Você clicou no firo online Você vai abrir O firo online Aqui na sua frente Então cara Eu estou com um prospecto E eu não sei O que perguntar para ele Eu quero fazer um fechamento E eu não sei O que perguntar para ele Você vai abrir O firo online Na hora Aí era legal Você estar plugado Porque se você tiver Para o seu login Você vai preencher Essa ficha de início rápido E no final Vai para o seu e-mail As respostas Para você guardar Então olha que incrível Primeiro Das opções abaixo Selecione duas prioridades Para você Lembra? Firo A pessoa vai primeiro Entender Cara Ela quer ter um negócio próprio Qualidade de vida Tempo livre Renda extra A pessoa vai clicar aqui Vou fazer bem rápido Para vocês entenderem Porque essa ferramenta É incrível Ela muda o negócio Quando você sabe Fazer um fechamento A pessoa que entrou hoje Depois de cinco minutos Já sabe fazer um fechamento Porque ela vai usar A ficha de início rápido Aqui De um a dez Como se encontra Em interesse O interesse é muito O interesse é pequeno Então vai A pessoa pôs aqui nove Baseado na apresentação Que acabou de assistir Para valer a pena Investir o seu dinheiro Nesse negócio Quanto você gostaria De ganhar por mês Lembra as três perguntas Do GoPro Quanto você quer ganhar por mês Então digamos que a pessoa Põe aqui cinco mil Tá Quantas horas por semana Você está disposto A entregar Para Gerar essa renda Para construir essa renda Então aqui Quantas horas por semana Então digamos Seja cinco horas por semana Em quantos meses E aqui já dá uma visão De construção De negócio Empreendedorismo Em quantos meses Você acredita Que vai ter valido a pena Para atingir esse resultado Dedicando essas horas por dia E a pessoa fala Não pôs Se em oito meses Eu tiver com uma renda De cinco mil reais Tá legal Olha isso Tá tudo registrado Se eu te ensinar Aí a pergunta de fechamento Tá aqui Se eu te ensinar Como alcançar esse resultado Indicado Estaria disposto A iniciar o trabalho agora? Cara Se a pessoa falar sim Começar agora Você já vai clicar Em começar agora E aí você já vai Levar ela Para a oficina virtual Se aqui é não sei Ainda tenho dúvidas Olha isso Ele abre uma pergunta Qual é a dúvida? Não tenho tempo Não tenho dinheiro Não tenho perfil Não tenho tempo Aí vem aqui um discurso Aqui ó Para você Tempo é uma questão de prioridade Ele é precioso E ninguém tem ele sobrando O cara tá te ajudando A fazer o fechamento Ou começar agora Ou vai para a loja virtual Para se tornar o cliente Ou finalizou aqui Não quer Tá tudo bem Próximo Pessoal É uma super ferramenta É uma super possibilidade Quem entrou Já entrar Desenvolvendo o negócio É a duplicação Que a gente está precisando Para o negócio Tá Cara Quero baixar Baixar a versão em português Quero baixar a versão em espanhol Tá aqui Disponível para você O novo entrou Novinho Novinho Qual é o primeiro treinamento? Cara Videoaula de 10 passos Do Lucas Batistone Tá aqui Grátis também Ó Videoaula Tá aqui Você vai clicar Vai ter em português Vai ter espanhol Você vai escolher Cara Quero ver em português Tá aqui Vai ter o Lucas Batistone Conversando com o seu novo Conversando com você Que está tendo uma hora Você tem uma Lamborghini Você tem um Fiat Uno Por exemplo Foi meu primeiro carro Faz diferença Se você não souber dirigir De você construir o seu negócio Com a gente Continuando Cara Quais são os principais áudios Eu queria sentir Quais são os maiores áudios Da indústria E mandar para a minha galera Tá aqui Você entrou aqui Top 10 Oficial em português Você vai clicar aqui Tem aqueles vídeos Que a gente Juga com os mais importantes Para você estudar Para você duplicar Então tem o Caçador de Dragão Que é um super áudio Aqui Tem um áudio Do São Rodrigues Tem a Uma Idade para o Sucesso Que é um áudio Que ficou muito legal Do Luiz Raul A Dúzia Diária A Lei da Semeadura A Cruz de Envolvimento Pensamentos de Riqueza Do Dexter Yegan Não dá para desenvolver Esse negócio Sem ter esse áudio aqui Né E alguns Até como esse Do Gabriel Kensky E o do Lucas O do Gabriel Kensky Com um MP4 Quer dizer Um vídeo Então você pode aqui Fazer o download Você clica aqui Fazer download Simples assim Olha que incrível Né E eu sei que você não sabia Por isso que você não está usando Pessoal Presta muita atenção No que eu vou falar agora Tá A gente acha Quando eu comprei a plataforma Eu também achei Que era uma plataforma Geradora de flyer Cara é incrível Gerar flyer De reconhecimento Né Não flyer De evento Flyer de reconhecimento É incrível Eu ter uma plataforma De flyer de reconhecimento Sim Mas O sistema gigante O giga office É uma plataforma Geradora De flyer de reconhecimento Não Ela é infinitamente Mais poderosa Que isso E é isso Que você precisa entender Porque se você Começar a interagir Com o sistema Nós vamos Melhorando o sistema Então você já sabe Quem buscar Você pode entrar Em contato comigo 90% da gente Tem o meu WhatsApp Entre contato comigo Tira sua dúvida Cara a gente vai ajudar Todo mundo a usar Essa plataforma Da melhor forma Aqui toda a parte gratuita Você tem o GPS Cara eu quero O GPS Você vai baixar aqui Baixa a versão Aqui em português Espanhol Você tem a versão Do GPS aqui Você quer comprar Quero comprar o GPS Não sei onde comprar o GPS Olha que incrível Pessoal Tá aqui Kit GPS Material para o seu sucesso Você vai clicar aqui Vai comprar Você vai receber em casa Então tá tudo aqui Na sua mão Abre os olhos Apresentação oficial Qual é a última apresentação Quero fazer uma apresentação Aqui E quero usar o modelo Do sistema gigante Cara clica aqui Você vai baixar o plano Você vai baixar o plano Tá aqui Bem vindo ao negócio Do século XXI Você vai baixar o último plano Mais moderno E vai utilizar ele Já com os combos novos Já tudo modernizado Então você já tem Tudo isso grátis Cara quero comprar Talão de pedido Quero comprar Pesquisa de satisfação Quero baixar o Giga Planner Tá tudo aqui Tá tudo aqui Então pessoal Só a plataforma grátis Faltou uma Faltou um recurso aqui Que é incrível Que são alguns treinamentos Básicos do sistema Então Aqui ainda é grátis Olha isso Quero assistir Uns treinamentos básicos Claro que não são Os mais atualizados Não são os últimos Porque os últimos Mais atualizados Mais completos Eles estão na plataforma paga Mas olha o que você tem Grátis aqui Olha o que você tem Para duplicar para a sua equipe Aqui De novo os 10 passos Do Lucas Batistoni Os básicos Que geram resultado Aqui você tem Alguns treinamentos Sobre todos os passos Do sucesso Primeiro Gabriel Kensky Falando sobre o negócio Do século XXI Um vídeo super atual Que todos deviam estudar Tá aqui ó Cliquei Gabriel Kensky Ele vai falar Sobre o negócio Do século XXI De graça Duplica para todo mundo Aproveite Essa ferramenta incrível Tá tudo aí para você Além disso Primeiros passos Também com Gabriel Kensky Sonhos e motivos Conecta o sistema Passo 2 Passo 3 Passo 4 Todos aqui Tem um No mínimo Dois treinamentos Sobre esse passo Que você pode Utilizar De forma Gratuita Então pessoal Voltando aqui Para a tela principal Agora a gente vai entrar Na parte Paga Cara Quanto que é Quanto que é Essa parte paga Vou clicar aqui No planos e preços Lá em cima Tá E você vai ver A parte paga É 12 parcelas De R$14,90 R$14,90 Por mês Sendo que você tem 20 dias grátis Então você vai assinar Colocou o seu cartão 20 dias Não cobra nada Depois de 20 dias Vai cobrar R$15,00 R$14,90 Vai depitar Do seu cartão E R$14,90 Todos os meses Em um ano Para você utilizar Essa plataforma maravilhosa Pessoal De verdade R$14,90 Para tudo que vai vir Daqui para frente É nada Então Esse aqui é um valor Que cara É ridículo Perto de tudo Que você vai ver Que a gente tem E aí a gente vai Então para o GigaOffice Tá As maneiras de entrar No GigaOffice Você pode clicar Aqui em cima No GigaOffice Ou você pode clicar Aqui GigaOffice Que clica e confira Ou você pode vir Na minha conta Área de membros Então claro Plogado Comprou Está tudo bonitinho Você clica aqui Em área de membros Por exemplo Você vai entrar No GigaOffice Então o GigaOffice É a área de membros O que tem Essa plataforma Incrível Que é o GigaOffice Olha O que eu vou mostrar aqui Se isso não tem Um valor inestimável Tá Você que é líder Você que tem Uma ou duas pessoas Você que ainda Quer ser líder Cara Primeira coisa Liderar A liderança Claro Começa dentro de você Mas vamos lá Eu quero ver Os encontros De liderança Editados Aqui ó Cara Eu quero falar Com o meu Downline Sobre o passo 8 Tá aqui ó Aqui eu tô no espanhol Vamos pro português Então desce o cursor Você vai ver aqui o português Então cara Eu quero falar Sobre fechamento Cara Tá aqui O Jefferson Está aqui Deu uma aula Na semana passada E essa aula Tá aqui Prontinha Editada Pra você E você vai indicar Pra sua galera Então cara Entrou um novo Cara Você precisa ver O treinamento Daquele cara Essa é a interação Que você tem que fazer Você como líder Você tem que conhecer Os treinamentos Conhecer a plataforma Pra você poder interagir Com o seu online Com a pessoa Que tá na sua equipe Olha que incrível Cara Você que entrou Eu lembrei de você Num treinamento Que eu vi do Danilo Cavalcante De lista Cara A pessoa tá com dúvida De lista Você vai pedir Você vai pedir Pra ela entrar aqui E ela tem um treinamento Com o Danilo De lista Que é um mestre Na arte De fazer a lista Então aqui tem Passo 1 Passo 2 Passo 3 Os mais atualizados De agora Tudo de 2023 Cara Esse treinamento Quadro dos sonhos Do Lohan Foi um absurdo Melhor treinamento Quadro dos sonhos Que eu já tive Tá aqui Você pode mandar Pra pessoa da sua equipe Você não precisa Saber falar de sonhos Você precisa saber Onde tem O melhor treinamento De sonhos Pra você compartilhar Com a sua equipe Essa ferramenta É poderosíssima Se você Souber utilizar ela Então vocês viram Que eu ainda nem falei De flyer de reconhecimento E essa plataforma Só essa parte aqui Pessoal Só essa comunicação Que você pode ter Com a sua equipe E no internacional Também Isso aqui já é Muito legal Pra você compartilhar Com a sua equipe Então Encontros de liderança Estão todos aqui Digo Teve um encontro De liderança Que foi Cara 2022 Em janeiro Que eu achei o máximo Eu queria compartilhar Com a minha equipe Você pode disponibilizar ele No GigaOffice Claro Eu tenho tudo guardado Então essa interação Também é muito legal Cara Você pode pedir Qualquer encontro De liderança E a gente compartilha Com você Cara Eu quero falar De vendas Quero falar de vendas Eu quero ensinar O meu downline A vender Eu quero eu saber vender Clica aqui No estratégia de vendas Clica no estratégia de vendas Pessoal Olha o nível Das pessoas Que estão Treinando A gente De vendas Olha só Essa galera Que está aqui Esses cinco treinamentos Se você Vê esses cinco treinamentos E você não conseguir Fazer mil pontos Por mês É porque você Não fez nada Você só viu o treinamento Porque esses cinco treinamentos Já são suficientes Nós vamos estar colocando mais Nós vamos estar colocando mais Olha isso Rafa Plácido Esse treinamento Mudou a minha vida Como vendas A minha vida de vendas Eu não sabia nada de vendas Depois do Rafa Plácido Eu consegui fazer Cheguei a fazer sete mil pontos Num mês Com esse treinamento Rafa Plácido Depois o Devlin Max Depois a Beth E o Alexandre Pires Depois o Felipe Farias O Eduardo Costa Simplesmente Um dos maiores vendedores Da RinoD Ele é top 10 RinoD Ele está aqui te ensinando Você vai clicar aqui E vai ver o treinamento dele Então Esses quinze reais Você imagina Você vendeu um perfume Você já pagou três meses da plataforma Então você tem estratégia de vendas Então você não precisa saber Você só precisa saber Onde encontrar E mandar para o seu Da online Ah, então o trabalho que eu tenho É saber onde encontrar Claro Você tem que estar Amigo dessa plataforma Você tem que estar interagindo com ela Você tem que estar vivenciando ela Para você poder duplicar Para que essa ferramenta te ajude Trabalhe para o sistema Que o sistema vai trabalhar para você Aqui eu ainda escolhi os top eventos Então você pode clicar aqui nos top eventos E vai ter um evento do Lucas Não sei se vocês lembram Que ele fez um planejamento De dezembro para janeiro Como você planeja o seu diamante De trás para frente Tem um de enfoque De foco e produtividade Com a Genor Sarraf Que foi incrível Esse treinamento de maratona Com o Andrés Torres Foi o melhor de maratona que eu vi Todo baseado no livro do Lucas Batistone Que inclusive está aqui no Giga Store Para você comprar E aí tem o gerador de flyers Tem download Eu vou agora para o download de PPTs Olha essa duplicação Meus queridos Dos sistemas gigantes Olha essa duplicação Isso aqui eu fiquei maluco Quando eu vi que tinha Mas maluco E claro que a gente tem que estar atualizando E se alguma coisa não estiver atualizado Você me chama A gente vai atualizando Olha o que você pode Fazer download E editar conforme você queira Mas já com uma base consistente São os grandes líderes Que criaram isso aqui pessoal Isso aqui saiu da minha cabeça Pelo amor de Deus Eu não tenho a mínima bagagem Para fazer esse tipo de material Quem fez esse material Foram os nossos imperiais juntos Todos os imperiais dos gigantes juntos E você vai ter aqui Master 72 horas por exemplo Olha isso Você vai clicar aqui no Master 72 horas Você clicou no Master 72 horas Ele vai fazer o download direto da ferramenta Para o seu micro Para o seu notebook E você vai poder duplicar essa ferramenta Você vai poder fazer o Master 72 horas Com as suas equipes Giga Start Como eu faço o Giga Start Está aqui Abre os olhos Goldaimon AGR Treinamento de AGR Primeiros passos Aquele primeiro passo Que o Gabriel Keynes Que fez no vídeo O PowerPoint está aqui Então você tem os PowerPoints Das nossas apresentações Tudo aqui Para mim isso Aqui é a básica Aqui é o coração do GigaOffice Aqui que ele dá mais E que ele entrega mais Para todo mundo Do sistema gigante Porque você pode ter Todos os treinamentos Que os grandes líderes têm Não tem diferença nenhuma Se um grande líder tem Você pode ter também Tá Então está tudo aqui Para você pessoal E o gerador de Flyer Que nesse momento Ele não está para mobile Então o gerador de Flyer Não está para celular O gerador de Flyer Só para notebook Desktop Também muito simples Você vai clicar aqui No gerador de Flyer Você vai escolher Um reconhecimento Clicou no reconhecimento Então aqui Imperial Experience Você vai escolher uma foto Dentro dos seus arquivos Então aqui Eu tenho uma fotinho Aqui Aí a dica da foto Vamos pôr uma imagem aqui A dica da foto É que a foto esteja Com você centralizado Então cara Por que que às vezes Não dá certo a minha foto Porque a foto tem que ser grande Com você centralizado É só Deixar a foto Um pouquinho mais preparada Que Flyer Vai acontecer Você vai ter Flyers incríveis Para você Reconhecer a sua equipe Tá Então a foto aqui Centralizada Eu confirmo E ela está aqui Tá Eu posso ainda Dar uma ajustadinha Posso ajustar Colocar aqui melhor Confirmar Tá E aí você vai gerar o Flyer Coloca o nome da pessoa aqui E vai gerar o Flyer E você já vai ter esse Flyer gerado Então aqui você vai ter ele Já gerado Tá aqui ó Parabéns pela conquista Tal Arnaldo Dib Você já tem tudo aqui Você já tem tudo aqui que você precisa Então gerador de Flyer Lembrando que ele funciona No notebook Funciona no desktop A gente está trabalhando Para que ele funcione Também no mobile Também no celular Mas é um gerador de Flyer Feito nesse momento Para utilizar aqui Tá No desktop E no notebook E envio de Flyer E envio de Flyer Lembra aquele Flyer online Que a gente falou no comecinho Você pode enviar ele Na plataforma paga Você coloca o nome da pessoa Coloca o telefone dela aqui E envia Tá Você precisa só estar plugado No WhatsApp Então você precisa só estar plugado Aqui no WhatsApp E ele já vai enviar Iniciar a conversa Ele já vai Iniciar a conversa E já vai mandar Pela plataforma do WhatsApp Então você pode mandar Para os seus prospectos O follow up E depois que ele responder Olha que legal isso Depois que ele responder Você vai receber Um e-mail Do sistema gigante Com a resposta dele Então você pode também Mandar o feed Para as pessoas Elas respondem Então pessoal Tá aqui Você tem tudo 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 Que você precisa Aqui nessa plataforma Pessoal Então Ela é feita para você E ela vai ficando melhor Quanto mais você usa Então Quem ainda não adquiriu O GigaOffice Tô pondo aqui no YouTube Quezinho Pra você já ir lá No planos e preços Já compra Já pega os 20 dias Gratuitos Agora Então você vai ter 20 dias Você vai estar usando Sem debitar do seu cartão Aí no 20º dia Depita R$15 R$14,90 Do seu cartão E você vai ter Essa plataforma GigaOffice Incrível Para você utilizar Utiliza também A plataforma grátis Tem muita informação E vamos usar A gente tem que usar Essa ferramenta Pessoal De comunicação É a grande Ferramenta De comunicação Entre sistemas gigantes E a equipe De comunicação V Yin Zun Evidu Obrigado.